Como obter skin da Munster, a arma fuzil de precisão e 2 XP dobro de XP. Eu vou ensinar vocês aqui como resgatar o Energético Monster que vocês compraram aí pra poder pegar a skin no jogo, beleza? Lembrando aí, galera, que quando vocês comprar qualquer um desses energéticos aqui, vocês tem que pegar o cupom fiscal, tá? Não esquece de pedir o cupom fiscal aqui, ó. Que nem aqui eu pedi, aí eles colocaram aqui, ó, Energético Monster, né? Aí eu comprei 2 e aí vocês tem que entrar nesse site que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link, beleza? Aí vocês vão clicar aqui, ó, em cadastro, tá? Vão cadastrar teu e-mail e a senha. Agora eu vou ensinar aqui vocês como é que colocam a nota fiscal aqui no site, tá? Depois que vocês fizeram o cadastro aí, tá? Então, eu tô aqui com a notinha em mãos. Eu tirei uma foto dela e passei pro computador, tá? Vocês tiram a foto no celular, passam pro e-mail de vocês e depois vocês deixam no computador. Que aí vocês vão precisar anexar aqui, ó, beleza? Então, essa notinha aqui tem um Monster, né? Eu vou mostrar aqui, ó, aqui, ó, Energético, beleza? E agora a gente vai passar ela pra cá. Como é que a gente faz, ó? A gente vem aqui, carregar a nota fiscal, aí vai abrir a janela, A gente vai selecionar, ó, eu deixei aqui, ó, o Monster. Já deixei até salvo ali. E a gente vai aqui em abrir. Beleza. Carregou, aí aqui, ó, CNPJ. A gente vai na nota fiscal. E vamos digitar aí o CNPJ da nota fiscal. Ó lá, ó, aquele CNPJ tá ali, ó. A gente vai digitar esse número todinho aqui, até o 00 ali, final. 1, 2, 654, 094, 1, 2, 3, 1, 00. Beleza. Aí o dia que a gente efetuou a compra, ó. Aqui na nota fiscal, o dia que a gente efetuou a compra, lá, ó, 30 do 10. Aí tem que pôr igualzinho, ó. 30 do 10, 2024. Aí. Agora o número do cupom fiscal. Lembra onde é que eu falei, né? Onde tá marcado o número do cupom fiscal? Aí vocês vêm aqui, ó, na notinha. Nessa minha nota tá escrito aqui, ó, SAT. Tem uma que vai estar escrita assim, NFE, E. Que é nota fiscal eletrônica. NAT, E, um tracinho E. Então, eu mostrei na outra nota lá e agora eu vou pôr nessa daqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Pra gente acreditar o número certinho. Esse primeiro zero aqui você não coloca, você pula, tá? Porque são oito números só. E aqui tem nove. No número aqui tem nove dígitos. E é só oito dígitos que a gente coloca ali, tá? Então, tem ali, ó. 01, 333, 3367. Bora lá, ó. Ó, vou colocar aqui com os dois zeros, que nem tava na notinha. Pra vocês verem que o final ali, o sete, eu não vou conseguir pôr. Porque é só oito números. Ó lá, ó. E o sete que eu tô apertando aqui, ó. Não tá indo lá, ó. Tá vendo, ó. Então, seis apaga. Apaga um zero. E coloca o final, tá? Então, coloquei aqui o número da nota. Aí, agora a gente vem aqui, ó. Vai aqui no, não sou robô. Beleza? E coloca pra enviar. Ó lá, ó. Cupom fiscal enviado com sucesso. Em até 72 horas, receberá um e-mail e validação dos seus códigos. E aí, é só aguardar, galera. Que nem o meu lá responderam dentro de três horas. Aí, agora pra me enviar uma outra nota fiscal, tem esse tempo aqui. É uma só por dia, tá? Lembrando aí que essa promoção vai até o dia 31 de dezembro. E não sei se vai ser prorrogado, beleza? Quando vocês compram uma lata, aqui diz que vocês vão ganhar essa arma aqui com essa skin. Duas latas é isso daqui. E três latas é isso daqui, ó. Tá? Então, isso daqui é skin pra arma. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu receber como é que funciona. Onde é que vocês vão ver. E quatro latas, vocês ganham também aqui, ó. XP, dobro de XP. Mas todos vocês ganham dobro de XP, tá vendo aqui, ó. Você ganha decalque grande, mais 15 minutos de dobro de XP. Skin, o preto, mais 15 minutos de XP. E a arma aqui também, mais 15 minutos de XP, ó. Tá vendo? Aí, quando vocês clicam aqui, ó, em meus códigos, aí vai mostrar aqui, ó. Uma nota fiscal, que é a que tá pendente, que eu enviei. Entendeu? E aqui vai ter o número de notas. Lembrando que só pode enviar uma nota por dia. Tá, ó. Tá aqui, ó. Limite do envio de uma nota fiscal por conta ao dia. Eu indico vocês ou comprar logo quatro latinhas dessa daqui de uma vez. Aí, vocês ganham tudo. Ou três latas dessa daqui, né. Três energéticos. Pra vocês poderem ganhar os três de uma vez aqui, ó, né, ó. No caso, esse, esse e esse aqui, né, ó. Mandei as 19.8 e recebi as 19.34. No mesmo dia, né, praticamente. Aí, a gente vai abrir o e-mail e já vai clicar aqui, ó. Ver minhas recompensas. Então, aqui, agora a gente acessa o site. Vamos fazer o login. E agora eu vou ver meus códigos. É só clicar aqui, ó. Meus códigos. Agora, vocês clicar aqui, ó. Resgatar. Aí, ó. Aqui, ó. Tá o passo a passo de como resgatar os seus códigos. Na sua conta lá, se o seu for console, tá. Aqui, o meu console. Playstation. Se for Playstation, veja se a sua conta está vinculada a tudo certinho. Se for esse Battle. Ou se for Xbox aqui, ó. Tá. Vê se está vinculado. Ou se for o Playstation. Sim. Confirma, galera. Confirmou, tá vinculado. Aí, você... Este é o site da Activision que tem ali no informativo de como efetuar o resgate. Aí, você põe resgatar. A conta criada para enviar o cupom não precisa sincronizar com nenhuma das demais contas. Esta conta criada no site da Master somente serve para obter códigos. Beleza. Aí, a gente volta. Agora, a gente vai pegar o do... O da Skin. A gente vem aqui, ó. Resgatar. O código está aqui. Clique em Resgatar Código. Ele já vem direto para cá, ó. E Resgatar. Olha lá. Pegamos aqui a Skin também. Beleza. Já no console, galera. Para você ver a tua roupa lá que você resgatou. Você tem que fechar o jogo e abrir ele de novo, tá? Olha, você recebe as notificações ali. Vem, galera. A tua arma. A tua arma vai vir aqui, ó. Vocês vão lá em Armamento. Vamos mudar a aba ali para Armamento. Aperta aí o... Que confirma, né? O X ou se não... Aí depois vocês descem. Aperta o X aqui. E vai até a opção de baixo, que é a arma que vai vir aqui, ó, liberada. Tá? Aí aqui fala isso daqui, né? Acessórios bloqueados, inclusive. Alguns acessórios não estão disponíveis para os enzones. Então, a arma está aqui, ó. Já no caso da mulher aqui, ó. Da Skin da Mulher. Aí vocês vão ter que vir aqui, né? Na opção aqui de Operadores. Tá? Vocês vão passar aí, apertando aí o R1. O L1 aí, ó. Vai em Operadores. Aí aqui, nessa Operadora aqui, ó. De Chapéu Cor de Rosa. Vocês vão apertar para personalizar. Tá? Aí personalizar. Ela vai ficar aqui, a disponível. Ó. Olha lá. Entendeu? Aí fica selecionada. Aí está, ó. Com a arma e a skin. Galera, eu aqui já dentro do jogo. Aqui eu estou no modo zumbi, tá? Eu dou Start. Aí. O XP em dobro está aqui, ó. Se eu quiser ativar agora ele dentro do jogo, tá? Eu já estou dentro da partida. Aí eu venho aqui e ativo. Eu aconselho vocês a fazer isso quando vocês entram na partida, tá? Aperta o menu. Aperta o Start aí. Beleza? E entra na partida. E depois vocês ativam aqui o dobro de XP, ó. Fechou? Fechou? E aí? Obrigado.